Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Dyson Sphere Program e chegou o grande momento né chegou a hora de gente começar a produzir aí a nossa logística interplanetária né eu já terminei a pesquisa agora tá fazendo a terceira pesquisa que eu tinha colocado no episódio passado que é do transporte de eletricidade né logo mais que a gente vai entrar nisso mas nesse episódio aqui a gente está focado nesse cara aqui né pelo menos no princípio do episódio está focado nesse cara aqui ó que é a estação logística interestelar na verdade ela é interstelar não interplanetária né ela também é interplanetária mas é o ponto principal dela que você pode transportar produtos entre as galáxias né na verdade entre os sistemas solares né aí uma galáxia só aqui onde a gente tá é isso mesmo beleza é eu preciso para produzir ele a pesquisa que eu fiz anteriormente né que foi a da liga de de titânio né de 20 containers de partículas e uma torre para produzir a torre grande né a gente já tem praticamente tudo único detalhe aqui é exatamente a produção aí do do da liga metálica né da liga de titânio né eu tirei elas daqui exatamente por isso bom então vamos lá como é que faz o bendito do é da liga de titânio é bem simples aqui nos itens e verifica né para fazer a liga de titânio é claro de titânio precisamos de aço e precisamos de ácido sulfúrico lembra que eu já deixei guardando o ácido sulfúrico lá a quantidade de ácido que gasta para produzir tá é 12 segundos mas produz quatro de uma vez tá não se enganem então o que que eu vou fazer eu já vou aproveitar que eu tenho a logística tá e eu vou fazer o seguinte é o meu aço ele não tá muito longe daqui não tá o meu aço tá ali atrás ó meu aço tá ali o meu aço do sulfúrico tá aqui esse aqui já tá borrifado mas esse não tá tá o o o aço ali não tá o rio então quanto mais eu borrifar esses itens que eu vou produzir agora melhor tá é o meu sistema de borrifamento no momento ele é bem precário né eu tô borrifando aí mk1 já faz tempo que eu tenho disponível mk2 mas eu não usei inclusive deixa eu colocar essas matrizes aqui pronto tá entregue aí beleza e essa vermelha aqui eu ponho para cá acho que que eu nem tenho de colocar tem beleza então o ideal aqui é que eu traga esse aço que tá aqui lá para dentro daquela bagunça lá que eu tenho lá dentro lá tá então eu vou utilizar a logística planetária para fazer isso ou não não é tão longe né logística planetária é tipo a gente tá falando aí de quase sei lá acima de 90 graus aí de distância né planetária mas aqui ficou bem complicado eu conseguir acessar aqui né na verdade eu poderia acessar por esse local aqui ó é um bom local para trazer o aço e já borrifar ele vai passar por ali por cima daquelas fábricas é bem interessante então vamos dar essa puxada aqui tenho aqui dois baús pequenos já cheio não tem um pau pequeno e o outro tá na metade quase mas já vai ser o suficiente só mais que isso não tô bem tentado a usar logística a planetária em acho que eu vou usar assim porque mesmo se eu usar agora vai ser temporário é e puxar essa esteira aqui também vai dar não vou usar assim deixa eu pegar aqui acho que eu não tenho aqui a esteira a esteira não a plataforma eu pegar lá né eu tenho 10 guardada né ela acumula ela acumula em pacotes de 10 né então eu tenho 10 aqui se eu puxar ele vai jogar mais 10 para cá só que ele não vai conseguir produzir a próxima porque é não tem material suficiente né acho que talvez mais uma ele produz ainda tá produzindo mais uma ainda talvez o que o material já tava guardado lá dentro já vou pegar aqui então aí beleza tô com 12 na mão agora 12 é bastante coisa que eu pegar mais um pouco aqui de de drones mais um pouco é 200 drones né vamos lá vamos começar isso aqui então então se eu vou fazer isso vamos fazer direito colocar aqui já a estação aqui ó nesse ponto vou liberar aqui para essa estação aqui é um a pôr 50 aqui mas depois eu precisar eu venho aqui pegar tá e eu vou puxar direto para dentro dela aqui o ácido sulfúrico tá então esse ácido não esqueçam que ele já está borrifado né lá tá borrifadinho já beleza agora eu vou colocar outra estação logística aqui aí vou colocar ela aqui e vou puxar o aço já para dentro dela esse aço não está borrifado tá a gente vai centralizar essas produções todas vai começar a entrar deixa eu energizar isso aqui pronto vamos puxar para cá aço tá tem que sempre colocar o material que se não ele não encaixa tá esqueci de pôr aqui para 100% né da carga e os drones pronto 50 drones então agora eu já tenho da onde puxar aço sulfúrico e aço né que que falta falta as placas de titânio que já estão na minha mão tá então o que que eu vou fazer aqui agora eu vou criar aqui mais uma estação planetária pode ser e pode pode ser aqui deixa eu dar uma alisada nesse terreno aqui eita gastei tudo de uma vez aqui para ser o pequeno aí só para alisar aqui ó só para deixar aqui tá nivelado pronto essa torre aqui já tá sendo carregada que que essa torre aqui ela vai demandar ela vai demandar ácido sulfúrico tá deixa eu colocar aqui a capacidade de 100% ela vai demandar ácido sulfúrico demand e ela vai demandar aço né demand também já vai começar a chegar aqui ó tá vendo ó tá tá chegando e o outro deve estar saindo lá de bala o aço saindo lá embaixo lá certo qual é o outro o terceiro material que usa para isso aqui as próprias torres que estão na minha mão tá que também não estão borrifadas então eu vou pegar aqui as torres e vou filtrar para construções aqui torre tá todos os produtos você pode movimentar tá construções tu pode movimentar tudo não tem problema e aqui eu vou deixar supply mesmo né 100% já tá e eu vou jogar para lá as torres que eu tenho 10 é fazer 10 por enquanto deixa as outras aqui comigo aqui certo e tem mais um material que precisa vir para cá ainda que seria o container de partícula naquele já tá aqui do lado já então não tem muito segredo não e aqui a gente vai fazer o seguinte já fazer a produção em si né que só que antes eu preciso produzir o a fazer a liga e para fazer a liga a gente usa o o smelter né só que antes vamos colocar já que o processo de borrifamento já um dois três não importa já tá borrifado tá não importa já vou colocar que é só por via das dúvidas porque quando eu trocar o meu sistema de borrifamento esse aqui já vai ser um completo já esse sistema que ele já vai ser completo tá então ele já vai tá dentro já do 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 meu do meu o sistema completo aí de borrifamento ou a pior que aqui é a da passar por aqui ó pego daqui passa aqui pelo meio tem que subir um de altura né que não respeita nada vem por aqui ou a caixa tinha que tá bem nessa posição né tá bom e vem aqui trago para cá esse borrifamento com isso eu garanto que vai tá borrifado depois né a gente não vai usar isso aqui para sempre esse aqui é só para fazer as primeiras estações agora por isso que eu separei as placas de na verdade era placa de titânio aqui né Nossa tô viajando tira daí isso aí mano é placa de titânio a estação ela só vai no final aqui é as placas de titânio todas vamos colocar aquelas já estão devidamente borrifadas itens placa opa itens placa de titânio e demand também quando eu tiver aí já vai puxar automático né e vamos colocar aqui manualmente então pingola para lá todas as placas 700 placas total certo daqui desse cara aqui eu coloquei esse negócio aqui na frente depois não vou conseguir tirar daqui né é o que é o a eletricidade bem no no caminho da saída da esteira então vamos lá primeira coisa que a gente vai puxar para o lado de cá um o no grid não vai permitir a tá bom é as do sulfúrico ele não tá permitido que eu saia daqui aí é isso bem no grid lá que beleza as do sulfúrico certo devidamente borrifado para cá nós vamos puxar o aço que vai ser borrifado agora né e eu acho que eu não vou conseguir puxar esses negócios que você vai ver só vai dar ruim isso aqui vai pegou bem em cima do do grid ó da divisão do grid na verdade e o próximo é a placa aqui também já tá borrifada mas ok lá que beleza puxar até aqui depois até aqui aí aquele bate reto ó que sacanagem aqui o grid bate certinho tá eu vou tentar mas eu tenho certeza que não vai dar vou colocar aqui ó um smelter só esse vai encaixar esse sabia que não ia e esse aqui também sabia que não ele não vai puxar daqui desse dessa beirolinha aqui ó então vou ter que fazer o seguinte vamos tirar vamos puxar mais um para frente pronto agora eu consigo puxar dos três é sacanagem ou não é sacanagem beleza Olá agora tem que dar para pingolar aqui esse vai aqui este vai aqui e esse vai aqui perfeito perfeitamente aqui nós vamos produzir a liga certo a liga vai sair daqui borrifada tá depois a gente pode expandir isso aqui mas na verdade aqui não vai ficar aqui tá isso aqui é só para ir produzindo mesmo as torres é adianta peraí é verdade é bem lembrado eu esqueci de um detalhe aqui tá adianta eu borrifar os produtos que vão ser produzido na linha final o que que a linha final linha final são produtos que não tem mais nada depois dele por exemplo o drone o drone não tem mais nada depois do drone o drone não é utilizado como receita para nada o que acontece com a receita de produção dele aqui ó mesmo que tudo esteja borrifado o máximo que eu consigo fazer é aumentar a velocidade de produção do drone tá então nesse caso aqui como já é para produzir um produto final e eu só vou ter um aumento de 25% Ah não não é produto final ainda não né é não a torre não é produto final depois dela ainda tem a a a a orbital né que que suga não não beleza vamos vamos morrer fácil tá aí o produto final aí realmente aí não vale a pena a gente borrifar o produto final tá é você só tem um ganho de velocidade de produção se você não precisa desse ganho é é besteira tá você ficar borrifando os materiais para produto final agora os materiais que não são produto final você pode ganhar mais um aí na produção tá beleza então esse aqui eu vou ter que borrifar então vou colocar aqui mais um borrifador ele vai entrar acho que aqui tá bom aqui tá bom ele vai passar por aqui a esteira né vamos subir um de altura aqui senão ela não sabe que é para puxar ali ok e agora vamos puxar por dentro aqui do borrifador é isso vai já garantir não tá ele não tá eletrizado aqui pronto agora é só espetar a retirada do produto bimba ó a liga aí ó devidamente borrifado né já tá separadinho ali né que que a gente precisa para produzir a grande a gente precisa de 40 liga né e 20 para container de partícula fora a a estaçãozinha né que já tá aqui ó a gente vai colocar elas aqui no caso né então são colocar assim ó já tem 10 ali dentro já então realmente não precisava não só deixar assim ok agora eu vou puxar daqui de dentro o container de partícula que a gente vai finalizar isso aqui já borrifando tudo né então aqui é o container de partícula e aqui vai ser a fábrica e aqui vai ser a fábrica certo o aqui eu vou fabricar quem vou fabricar já direto o cara né o grandão vou colocar mais uma antena aqui espeta aqui ela já começa a dar entrada no material aí o próximo produto quem é é o container de partículas né e o resto já tá lá né então para o container de partículas eu vou pegar vou colocar um borrifador aqui na verdade é é aqui mesmo ele vai dar problema para sair dali na no grid né mas não tem problema e o outro borrifador eu já vou colocar ao lado desse ó eu só não consigo colocar aqui não sei porque né porque eu já quero puxar lá diretamente naquela posição é na verdade esse borrifador aqui ficou aqui ó ele é aqui e esse outro é aqui é isso que eu quero eu não vou conseguir passar esteira ali ó mas aqui eu consigo tá de um pouquinho de zica aqui mas tudo bem então o outro borrifador é aqui é marcelo não tô entendendo que você tá aprontando aí é que esse cara aqui eu vou trazer ele aqui de cima aqui os contêineres de partícula 1 2 3 4 5 6 não aqui no caso é 3 né 1 2 3 eu consigo puxar ele daqui ó na verdade eu conseguiria puxar ele daqui né eu poderia até pular aqui ó não precisava nem sair dessa altura aqui mas não tem problema sair dessa altura não a gente vai sair dessa altura aqui com o contêiner de partícula né ele vai direto para o chão vai sair de 0 a 10 ali na de 0 a de 100 a 0 só que aqui ficou estranha a queda aqui eu acho que eu não consigo por eu vou testar só vamos ver se eu consigo por aqui um uma saída aqui é lembrando que eu não posso filtrar se não tiver nada dentro tá mas depois de construir aí eu posso filtrar aqui ó que no caso é o próprio colisor de partícula mesmo então tá tudo certo ok e aí esse cara aqui ele vai entrar por aqui assim certo e esse cara aqui vai sair daqui e vai entrar por aqui até aqui falei que beleza podia ter colocado aqui mais um de distância eu testar eu testar aqui que eu acho que eu comi bola aqui poderia aqui eu puxo para dentro todos os materiais necessários opa faltou energia aqui quase hein quase que eu puxei sem borrifar e agora eu puxo daqui de dentro esse cara aqui ó que também não está borrifado puxou borrifou passou que falta falta o a liga né que faltou tá me trolando a eu não filtrei aqui ó não filtrei aqui no meio para o aço aí eu não ia puxar nunca mesmo eu puxei algum material que não devia estar na minha mão que não deveria estar na minha mão não né aparentemente não tudo certo e agora eu já já dei início a produção da bitelona ali né assim que chegar a quantidade necessária ali de de liga de de titânio né infelizmente aí eu comi bola e não coloquei o filtro era para estar produzindo vários já né então vamos colocar aqui para o lado de fora aqui né num baú pequeno assim e assim certo e vamos colocar aqui para um slot só para esse cara aqui para o bitelão né vamos deixar ele produzindo ali ali tranquilo essa de 40 enquanto isso esses borrifadores estão me incomodando um pouco tá eu queria muito mexer com borrifadores de agora aproveitar que a gente já tá produzindo ali a logística inter estelar né que a gente já está no mid game eu queria pelo menos dá o upgrade aí para o mk2 e como é que eu queria fazer isso só eu tenho uma reserva daqui que eu tô puxando carvão que ela ainda tem 400 mil e eu tenho uma reserva aqui do lado tem um milhão de carvão aqui para ser puxado se eu puxar essa produção para cá se eu der uma alisada para cá tipo assim eu pegar um pouco mais de terreno aqui que faltou aqui tá horrível de construir aqui é muito perto do polo é muito perto do polo para construir aqui aqui seria legal mas o tanto de água que tem aqui eu preciso zerar essa água aqui para puxar ficar mais tranquilo vou tentar fazer isso aqui agora vamos ver se eu consigo essa quantidade de terra que eu peguei aqui acho que vai dar não ainda faltou um pouco deixa eu pegar mais um pouco aqui aqui eu acho que nesse grid aqui já é legal esse grid aqui já é grande o suficiente já para poder dar uma trabalhada dentro dele o importante é eu me manter dentro do mesmo grid né isso que é interessante que foi exatamente o que eu fiz aqui é nesse grid aqui que eu tô trabalhando lá na frente é dele para cá que eu tô trabalhando vamos lá ver se já construiu nossa primeira estação já tem já aqui ó já tá aqui a bichinha tá ela tá sendo produzida aqui acabou de ser produzida né deixa eu ver se vai sair alguma coisa aqui agora não ela não tem realmente ela não vale a pena borrifar mesmo não eu achava que ela seria a última mas ela não é ela não é quer dizer ela é na verdade eu achava que ela ela não seria mas ela é assim ela não tem ganho de mais um ela só tem produtividade aumentada e para gente aqui não adianta muita coisa não que é a produção dela se ela for 25 por cento menor para gente vai dar na mesma né então borrifar aqui esses materiais aqui realmente é é besteira tá nesse caso aqui realmente é besteira pode mandar os materiais aqui de maneira normal então vou até cancelar essa esteira aqui ó deixa gastar esses borrifadores que ficaram aí porque aqui realmente não faz sentido borrifar tá essa matéria final aqui realmente não faz sentido então vamos lá antes de mexer com os cara lá que eu pegar essas duas torres aqui né antes de mexer com esse com os borrifadores vamos até o outro planeta lá o planeta do magma de ou setar ele aqui né com a tecla V vamos lá colocar colocar nossa estaçãozinha lá para fazer esse meio de campo beleza tá marcado ok aperto V de novo ah tá para quem esqueceu né eu coloquei as baterias no meca né no no ícarus na verdade né na alguns episódios atrás lembro que episódio que foi viu mas já faz alguns bons episódios que eu coloquei as baterias dele e subiu para 49 gigajoules olha o tanto de episódio tanto de coisa que eu já fiz e olha só enquanto tá a energia dele ainda eu falo para vocês o rod de de hidrogênio é bom é bom entendeu mas para o mid game a bateria é muito forte você não se preocupa com eletricidade mas por muito tempo tá então agora vamos lá vamos mudar uma pirulitada lá até o outro planeta eu já tô com acho que eu tenho tudo aqui na mão que eu preciso acho que não vai faltar nada não só acelerar e embora ok já estamos chegando aqui no bichão só mirar nele aqui certinho aí beleza aterrissagem macia e tranquila né deixa eu dar uma olhada aqui onde é que tá a minha produção cadê tá lá tá lá para aquele lado lá uma voadinha aqui aí cheguei eita tá tudo lotado aqui ó eita a última vez que eu vim aqui eu tinha esteira MK 2 ainda então vamos dar upgrade aqui em tudo a gente tem bastante esteira na mão então bora gastar eu vou dar esses upgrade tudo aqui certo e cadê o tá aqui o silício só dá upgrade aqui rapidinho perfeito tudo com upgrade então agora que que eu tenho que fazer é ai caramba esqueci de produzir as naves né não tem problema tá não tem problema porque se a gente voltar lá agora deixar tudo configurado aqui voltar lá agora e produzir as naves e colocar a estação que vai receber lá as naves que eu colocar lá elas vem até aqui buscar o material tá então não é um problema de fato não só esqueci desse detalhezinho das naves né sabia que ia faltar alguma coisa então vamos lá eu vou colocar aqui a estação estação grande né estação interplanetária ela vai pegar um pouquinho aqui né para carregar mas eu deixei algumas baterias aqui essas baterias vão me ajudar no final das contas as baterias vão me ajudar muito né então já vou começar a carregar ela assim é mas eu acho que eu não coloquei num bom lugar vou colocar a velocidade carga dela aqui ó no mínimo 30 megawatts né a carga é mínima do tanto dos drones quanto do dos veículos de carga e a distância de aqui eu não preciso configurar mexer em nada tá aqui não se mexer em nada é de pode deixar assim então aqui o pior que tá do outro lado né meu meu material a tempo eu puxo a esteira até aqui não dá na mesma tá porque até aqui está aqui o silício também eu tenho bastante esteira então não é problema maior é o negócio é deixar disponível né então vou puxar daqui entrando direto lá só esqueci dos drones do das naves na verdade né aqui eu vou colocar a saída de três para encher uma é três que enche não lembro colocar aqui mas estou com falta de energia por isso que elas estão trabalhando a 32% essa bitelona aqui dá energia viu para encher essa aqui viu não é brinquedo não essa aqui a bitela é perigosa e aqui vamos puxar também esteiras porque eu acho que que eu não consigo puxar daqui acho que vai dar ruim se eu puxar daqui quer ver não vou conseguir plugar aqui ó tá consegui certo material já tá entrando tá e aqui eu vou colocar agora filtrar né que eu quero minério aqui até tem uma coisa importante a respeito do transporte aqui do minério tá é no caso aqui como a gente tá no início a gente vai transportar é o minério tá mas se vocês prestar atenção a placa de silício silício ela consome dois para gerar uma placa tá então o ideal era minerar ela que minerar não né era fundir ela aqui né e mandar as placas já prontas tá tanto para de silício quanto para de titânio tá que gasta dois minério e produz uma placa tá isso diminuiria o nosso nosso consumo né isso diminuiria o nosso consumo mas né no momento como aqui é uma situação diferenciada a gente vai puxar aqui é o minério e lá a gente vai processar esse minério beleza então aqui tá pronto né já tá aqui é só esquecer tá já tá carregando na manhã ele se vira só faltou colocar uma antena aqui ó as baterias tão bom como aqui a situação delas tá descarregando quando bateria zerar aí vai ficar ruim mesmo deixa eu aproveitar aqui puxar um pouquinho dessa carga aqui para mim já tava cheio tá aqui já era que era só isso tá só esquecer posso até voltar com mais um pouco de minério aqui né o espaço que sobrou ali eu puxo para cá tá se eu quiser deixar alguma coisa que não é tão importante né igual fiz da outra vez eu vou deixar algumas coisas ó então vou levar de volta esse cara aqui ó vou pegar isso aqui isso aqui também deixei várias coisas importantes aqui né tá aí vou deixar aqui o aço e o ferro e o cobre eu tenho bastante lá e pegar um pouco de minério pronto tá bom só tem um eu não sei se é um glitch ou se é uma mecânica mas com certeza é um glitch ainda eles vão consertar tá que é para você carregar dá para carregar carregar tudo isso aqui de uma vez eu vou fazer para vocês verem como é que funciona mas antes de fazer isso aqui é muito importante que vocês primeiro é tenham aonde colocar isso aqui quando voltar para lá né eu se eu não me engano eu não tenho então vou ter que fazer depois né é vamos primeiro colocar aqui onde que é o local que eu tenho que voltar assim eu tenho que voltar para lá tá então o que que você pode fazer quando você aperta o control e para para passar todos os itens para o seu inventário quando não tem espaço ele vai segurar esses itens na mão no inventário fantasma tá lá tá vendo tá na minha mão 5039 se eu vou fazendo isso em todos os outros baús ó ó ó o tanto já na minha minha mão aqui ó o tanto 46 mil minérios eu consegui segurar na mão aqui tá e eu acredito que seja infinito a quantidade que a gente pode carregar tá é o mesmo esquema de você acessar pelo pelo mapa mundial entre aspas né o os os stories né o os armazenamentos dos dos e das estações orbitais é o mesmo esquema tá mas aqui a gente consegue pôr na mão todos os itens de uma vez e eu consigo agora simplesmente voar para lá e eu levo esses itens na mão nesse inventário fantasma tá eu acredito que seja é algum tipo de de glitch eu não sei os desenvolvedores já estão cientes tá disso mas né quem sou eu para julgar vamos levar para lá agora única coisa que eu não posso fazer aqui é apertar o botão do mouse aqui o botão direito como pingou lá ali na direção certa ali daí do planeta ali e acelerar tá se eu apertar o botão aqui eu jogo todos esses itens no espaço tá aí beleza tô chegando já tem um detalhe tá a velocidade máxima que o meu meca chega no momento é mil metros por segundo tá então não adianta eu ficar acelerando quando ele chega mil metros por segundo que não vai fazer diferença nenhuma tá vai fazer diferença nenhuma então toma cuidado aí aí agora eu tô com esses 46 mil minérios aqui na mão né e eu posso colocar eles aonde eu quiser agora né de preferência vou colocar colocar primeiro no baú lá que faz a a transformação ali das placas de titânio para gente voltar a produzir matriz amarela que é em algum lugar por aqui eu posso clicar com o botão esquerdo tá é é aqui ó é esse baúzinho esses dois baúzinhos aqui ó ó agora toda vez que eu clico no baú eu deixo tudo ó com o botão esquerdo vai voltar ali o processo de novo eu preciso encontrar onde deixar esses cara aqui pelo menos por enquanto acho que eu vou deixar ali onde tá armazenando o carvão né tem bastante baú vazio para baixo são baús inutilizados aqui ó posso largar aqui ó e aí eles não conseguem puxar 16 mil ainda eu não coloquei nenhum filtro aqui é perigoso né porque aí ele pode puxar e o material errado aí vai atrapalhar aqui é tudo minhas esteiras e esses baú aqui embaixo são vazios também isso aqui passa aí tem aqui ó pronto o tanto que eu tô quase 50 mil minério na mão de graça né porque os desenvolvedores esqueceram aí de colocar aí uma distância limite alguma coisa assim para poder operar com isso aí né é bom que eu eu já voltei a produzir ali a o que eu precisava né agora como é que tá aqui essa produção tem 321 placas aqui já deve estar parado por falta de torres né eu tô com sete torres mas aqui produziu e agora já voltei a produzir aqui também né tá beleza que que faltou Marcelo faltou exatamente a danada ali aqui da da na vinha né que é essa daqui ó né a nave logística né é para produzir ela precisa de processadores eu já tenho Ok né eu preciso de trânsito né esse trânsito aqui né reforçado e precisa de motor verde e e liga de titânio também tenho Ok beleza né e só isso né é basicamente isso é processador e liga de titânio e motor verde eu tenho bastante motor verde guardado já né eu tenho uma produção separada de motor verde se eu não me engano tá em algum lugar aqui acho que aqui ó cadê meus motores alta de motor que eu tenho aqui não aqui tá só guardadinho esperando para ser processado não acho que tá aqui no final opa cadê meus motor verde eu tinha um monte mano é parece que meu motor verde virar o motor azul né a minha produção de motor verde que sai daqui ela tá parada por falta de ou é que sacanagem por falta não não é possível deixa eu colocar aqui um pouco de estator aqui que eu tenho na água do drone passando bem aqui eu tenho bastante estator aqui mano aqui o tanto que eu tenho desse lado aqui de fazer uma transferência por lá de lá acabei de perceber um detalhe aqui agora que eu não eu não tinha me atentado tá quando você coloca o mouse em cima do produto ele já avisa se ele vai produzir produtos extra ou se só vai aumentar a velocidade da produção né a maioria daqui dos produtos aqui são só que a inter estelar aqui ela não é tá ela não aumenta a quantidade de itens ela só aumenta a velocidade da produção né e as esteiras aqui ó besteira esteira mk2 é sorte mk2 esteira mk3 e sorte mk3 eles não ganham bônus de produção de item só o mk1 olha lá só mk1 a fábrica aqui ó mk2 mas também não não aumenta a quantidade de itens o smelter sim o smelter aumenta aí então no geral aqui produto fim deixa eu ver aqui o traster é o traster ganha produtos extras tá então borrifar aqui o material do traster vai ser interessante e eu preciso de motores para ele fazer eu já tô fabricando motores ali eu já separei ali os itens já pular de cá para acelerar esse negócio vou colocar aqui ó uma fábrica aqui tá essa fábrica aqui que ela vai produzir ela vai produzir os traster reforçados e aí eu preciso de eu ter colocado do outro lado né apesar que não eu posso fazer uma gambiarra aqui ó como é a puxada aqui é lenta posso fazer essa gambiarra aqui ó aí beleza tá borrifado já e só falta o motor aqui agora para começar essa produção o ideal é puxar o motor depois do borrifamento aqui né deixa eu dar um upgrade aqui será que dá para puxar daqui o motor aqui eu tenho que puxar com 3 de altura 1 2 3 puxa ele por aqui pelo meio e daqui eu desço ele direto para cá assim a gambiarra gambiarra e aqui pode puxar os motores verdes que saem daqui daqui agora isso aí ó beleza assim o jogo me dando tutorial essa altura por ela já começou a produzir produtos a mais já beleza perfeito e aí esse cara aqui é ele precisa ser borrifado não agora a produção dele aumentado Ok tá mas o que ele vai produzir agora não precisa né então vou colocar aqui mais uma uma fábrica assim pode ser aqui pode pode ser aqui essa daqui vai produzir já as naves né ela não precisa borrifar os processadores então posso puxar processador direto vai dar certinho aqui mas dá para puxar essa fábrica mais para trás aqui ó para encaixar já direto nela aqui ó que eu não consigo por aqui que que me atrapalha aqui eu não consegui por aqui embaixo uma altura aqui do borrifador filha da mãe tá ok então vou por aqui mesmo dá para por aqui se eu puxar um pouquinho mais para cada pode é mas eu não consigo puxar ali um um sorte eu acho é não dá para puxar deixa quieto por aqui mesmo tanto faz mano me matando aqui já tá aqui é só para produzir mesmo então puxa daqui aqui eu vou produzir já a nave direto né vamos colocar aqui um baú pequeno não tem vai grande mesmo então aquela baguncinha só para produzir aqui puxa aqui vou ter que filtrar isso aqui para processadores pronto agora tem que tirar isso aqui na mão aí caramba processador estão ali ó eu errei eu errei o o o processador tá no outro ali ó deixa eu tirar esse cara daqui processador está aqui ó viajando colocar esteirinha aqui ela vem até aqui e até aqui agora sim processadores daqui para cá já tá puxando processador mas qualquer maneira eu vou filtrar encaixa aqui que que falta falta só os processadores já tá sendo produzido aqui assim puxa daqui para cá e daqui para cá ótimo e aí para finalizar o baú para colocar os cara dentro né não tem o baú pequeno vai o grande mesmo assim e já começamos a produzir ali nossas naves né eu acho que acabou o meu titânio tem 85 ainda não acabou tá produzindo então tá bom então beleza é essa fábrica que eu vou vou parar essa produção por enquanto pronto né eu já tenho o suficiente ali caiu um para fora aqui nossa eu tenho um monte de titânio na mão ainda agora que eu vi para esvaziar aqui a bolsa pronto já tenho seis naves tá cada estação da grande ela ocupa 10 naves tá então agora vamos colocar estação que vai receber aquele material tá eu vou colocar ela eu tenho que colocar ela por aqui por perto mesmo deixa eu pegar o material que tá no chão aqui aí tem que colocar ela por aqui por perto mesmo porque vai chegar aqui o minério de tanto minério de silício né que já tá passando aqui quanto o minério e eu processo o minério por aqui mesmo já é vou fazer está passando um borrifador aqui ok colocar aqui a estação logística abitelona aqui pode ser aqui aqui não tem problema só para começar a trazer os produtos e o que que ela vai demandar deixa eu colocar o máximo aqui 100% e o que que ela vai demandar ela vai demandar é eu não lembro se eu troquei a configuração lá putz que vacilem eu coloquei três produtos mas acho que eu não troquei a configuração mas beleza ok ela vai demandar o minério de silício tá e ela vai demandar o minério de titânio né e ela vai remoto demanda assim então lá ficou local supply né então remoto demanda também tá remote quer dizer que em outro planeta e local quer dizer que nesse planeta aqui mesmo tá e o storage é só para guardar tá ele não leva nem traz ele só armazena só os produtos tá então agora eu vou pegar aqui e vou pingolar aqui uma eletricidade para esse cabra né como é que tá minha malha energética ok vamos ver essa esse consumo subir vral 300 megawatts eu nem produzo isso só mas só que eu vou me zoar se eu fizer isso aqui tá não vale a pena fazer isso aqui não tá não façam inclusive que ele vai com vai tentar consumir toda a sua eletricidade tá aí vai faltar eletricidade aonde precisa principalmente lá onde a gente tá produzindo nosso nosso energia eu fiz uma conquista aqui ó tickets please e agora com essa solicitação só falta para as naves pegar aqui a nave tem oito ou podia ser dez né mas ok puxa as oito para mão e coloca as bichinha aqui já estão indo embora tá lá elas indo embora lá fazendo buscar o material aí tá indo para cada lado é porque é por causa da das saídas aqui tá cada uma entra numa na saída dessa aqui aí é dois quatro seis oito dez tá por isso que cabe dez na na estação beleza e aqui agora eu posso colocar é que tem tanta configuração local né então eu posso puxar com os meus drones daqui né quando eu posso pedir de outro planeta tá tranquilão a cada uma tá trazendo oitocentos ó tá não só cada uma não né elas estão trazendo 800 no total então subiu aqui é quatro naves para cada né cada nave carrega 200 provavelmente então eu vou colocar aqui drones também nela sem drones né elas são caras mas elas são muito melhor do que a pequena em termos de transporte material as que elas transportam muito mais e aqui tá pronto já tá indo buscar agora temos nossa logística interplanetária se eu apertar o ver aqui provavelmente já dá para a gente ver as naves já viajando olha as ali ó elas chegando lá deixa eu colocar a visualização para cá que aí fica mais fácil de ver elas chegar lá elas são bem rapidinhas tá ela fica tipo disfarçada ali e aí eu consigo é se eu tivesse lá eu ia conseguir ver elas chegando tá elas elas vão descer vão pegar o material e vão retornar com esse material que eu demandei de lá lá a entrada delas tá sendo por esse lado aqui ó ela mostra certinho o que elas estão fazendo é muito bem feito né cara essa parte do jogo é muito bem feito tá aí é rápido tá ela já desceu aquela que desceu primeiro já pegou e tá voltando aí ó só alegria apertar o ver aqui e tá pronto nossa logística interplanetária já já está definida agora a gente tem um suporte né tem uma demanda para silício e titânio né e no próximo episódio eu vou pegar firme nos borrifador tá eu quero mudar de borrifador para mk2 que a gente vai montar um layout bem bacana de de processamento aí de carvão de fazer os borrifadores beleza então é bom finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu e falou e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí